O que fazer com o seu décimo terceiro? Eu sou Antônio Sanches e esse é o Rico na Hora. Se você for um funcionário em regime CLT, tem direito ao décimo terceiro salário. A primeira parcela do seu décimo terceiro deve cair na sua conta até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. E eu sei que você já pensou que o valor do décimo terceiro, depois de todos aqueles gastos típicos de final e início de ano, é pouco para investir. Todo mundo já deixou de aplicar algum dinheiro, um valor na conta hoje, esperando que ele se somasse a novos valores para só depois fazer a TED para rico e aí sim investir. E com esse pensamento procrastinador, esse dinheiro que seria um investimento acaba se tornando um cafezinho, uma blusinha ou qualquer outro item que você gosta, mas que na verdade não precisa. Então a nossa sugestão para o seu décimo terceiro segue uma ordem bem clara. A primeira é que você quita suas dívidas, porque muito provavelmente nenhum investimento que você tenha conservador, garantido, vai conseguir superar os juros que você paga as suas dívidas. Segundo, planeje os seus gastos de início e final de ano, afinal, nada vale você investir agora e no começo do ano surgiu o IPVA, IPTU e você tenha que contrair novas dívidas e deixar o investimento lá rendendo menos do que suas dívidas. Terceiro, reserva de emergência. Todo investidor precisa de uma reserva de emergência. Um dinheiro que esteja aplicado com liquidez para que você tenha um pouquinho de rendimento, mas que garanta sua segurança caso alguma emergência apareça. Geralmente esse valor é de 6 a 12 meses do seu custo de vida médio. E por fim, o quarto, diversifique mesmo que com pouco dinheiro. Afinal, na Rico, a gente tem fundos com investimento mínimo de R$100,00, mas que você já consegue montar uma carteira diversificada para os seus planos e objetivos de médio e longo prazo. Então, lá é muito mais simples para você fazer isso. Caso você queira saber onde investir hoje, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso Onde Investir, nosso relatório, para você acessar as nossas recomendações. E caso você ainda não tenha uma conta na Rico, eu vou deixar o link aqui para você fazer a abertura de contas 100% gratuito, sem burocracia e 100% digital.